Maria da Alfama Maria da Alfama Maria da Alfama Maria da Alfama Um amor de rapariga Não vai atrás da cantiga de quantos dizem amar Maria da Alfama Tem um amor verdadeiro Um certo rapaz trigueiro Que não lhe diz a brincar Maria da Alfama Uma cabeça de vento perdeste a razão Ganhaste uma fama Nesse catavento Que é teu coração Eu gosto Maria Dessa ventaria que mante de fama Dá-me por castigo Que case contigo Maria da Alfama Eu gosto Maria Dessa ventaria que mante de fama Dá-me por castigo Que eu case contigo Maria da Alfama